Não erre ao alugar carro. Pessoal, quero mostrar para vocês aqui, tá? Algo muito bom do mundo das milhas e também, né? Do mundo normal sem milhas, mas que se você errar, vai sair caro, tá? Infelizmente, eu tive um mentorado aí que teve uma complicação no seu voo e acabou saindo com prejuízo inicial aí já de R$ 1.200, tá? E eu vou falar com vocês aí como evitar isso e caso aconteça, como que você resolve, tá? O voo dele era na madrugada e quando ele me avisou, né? Já era no outro dia ali, quase 8 da manhã e depois da viagem. Agora ele está no meio da viagem. Na verdade, talvez até ele veja esse vídeo aí. Depois dessa viagem, a gente vai correr atrás e ver o que dá para fazer. Vamos lá, pessoal. Presta atenção. Eu vou alugar um carro aqui. Vou fazer um comparativo com milhas e um comparativo sem milhas. Eu entro aqui no site da Smiles, posso ir aqui nas opções, tá? Vai ter viagens, vai ter aluguel de carro. E aí aqui eu vou colocar o que eu quero. O caso dele foi exatamente isso aqui. Ele colocou Florianópolis, ó. E aí vou botar uma data qualquer aqui, tá? Dia 5 ao dia 10, tá? Aqui, ó. Esse aqui é o problema. O que acontece? Ele colocou algo, tipo, sei lá, 9 da manhã, tá? Só que o voo dele, ele perdeu, na verdade, o voo de ida, tá? Ele teve que fazer um ajuste lá e o voo ficou para o outro dia. Quando você escolhe aqui, ó. Estou escolhendo tudo certinho. Ele vai me dar uma opção, ó. Vamos até comparar aqui para você entender, ó. 22 mil milhas. Para quem é Clube Smiles, só clicar aqui. A taxa de aluguel ainda não está inclusa, tá? Isso aqui vai aparecer depois. 22 mil milhas, tá? Vamos olhar isso aqui em dinheiro. Deixa eu ver qual é a alocadora que mostrou aqui. Seria rente a carma. Vamos olhar na localiza aqui, ó. Ó. Aluguel de carro Florianópolis. Lá, aeroporto. Vamos ver o que aparece. Ó. Vou botar a mesma aqui, ó. Tá? Vamos colocar aqui, ó. Qual era o dia que a gente viu. Vou botar o mesmo período, tá? Daí a gente já compara. Dia 5 a dia 10 de novembro, às 9 da manhã, né? Então, Florianópolis. 5 a 10, às 9 da manhã, ó. 5 a 10, 9 da manhã. Devolver no lugar diferente tem a taxa, tá? Não faz sentido. Beleza, vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Esta aqui, ó. Localiza. 22 mil milhas, tá? Ó. 22 mil milhas, tá? Beleza, vamos lá. Preço por 5 dias. Tá barato isso aqui, hein? 666. Beleza. Vamos pegar essa linha aqui, tá? De carro pequeno. Vamos comparar aqui, ó. 666, ó. 666. Se eu pegasse aqui as milhas... 22 mil milhas, 22,270 vezes o custo, daria 311, tá? Tá muito, muito, muito barato, ó. Vamos colocar aqui mais a taxa. Vai dar uns 390 reais. Contra. Contra. 666 aqui é a melhor, ó. Ou aqui é 621, né? Que é um carro pequenininho também, tá? Ou aqui também, mas beleza. 620. Diferença de mais de 200 reais. Qual é o problema aqui, gente? O que que acontece, ó? Quando você coloca aqui, ó. E você coloca o horário, né? No caso, a gente colocou aqui, ó. 9 da manhã. Se você não aparecer nesse horário, eles vão dar como no show. Que é você não compareceu. Tá, Marrone? Mas então se eu ir no outro dia, eu posso pegar o carro a partir do dia 6. Não. É como não compareceu, você perde tudo. Marrone, mas não é justo. Pois é. Essa foi a briga do meu aluno, tá? Na verdade, eles já fazem isso com passagens. Se você não aparecer na ida, tá? Você comprou a passagem de ida e volta. E você não apareceu na ida, eles tentam cancelar toda a tua passagem. Que na verdade, talvez você foi de carro, cara. Eu comprei ida e volta, mas eu fui com um amigo meu. Blá, blá, blá. Vou pegar só a volta. Não. Você perde as duas, tá? Por lei, isso não é permitido, tá? Por lei, isso não é permitido. Eles têm que cancelar a ida. Afinal, quando você não usou, mas a tua volta tá lá. Ainda está em tempo de usar. No caso de carros, tem o contrato, tá? Quando você vai confirmar, ali vai ter o contrato. Olha, no caso de não comparecer, você perde tudo. Só que, vamos lá. É muito fácil de reverter isso por advogado. Desde que você tenha a prova. O que é a prova aqui? Primeiro, você tentar retirar o carro. Você tem que ir lá e dizer, olha, eu quero retirar o meu carro. A data era de ontem. Não, mas não está disponível aqui. Então, é o seguinte. Eu preciso que vocês me deem um papel me dizendo que eu não posso retirar o meu carro no dia 2, sendo que eu já paguei ele desde ontem. Com este papel, você leva para o advogado e com certeza você ganha e ainda tira mais um carro para você, tá? Então, assim, fica ligado, tá? Porque eu tenho visto isso e tenho visto muita gente perder dinheiro por falta de informação, tá? Acho que você tem que saber os seus direitos, sim. Acho que você tem que aproveitar, tá? Que nem vocês viram aqui, gente, a diferença com milhas é muito grande. Só que se você errar, você vai ter um problema grave. E com ou sem milhas, o problema é o mesmo, tá? Não, 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 não acreditem que há, que tenha diferença. Não, com ou sem milhas, o problema é o mesmo. A questão, a diferença é que você precisa organizar para que você consiga retirar no horário que você combinou. Sinceramente, coloca algumas horas para frente, tá? Marroni, meu voo chega às 10. Cara, coloca meio dia. Não tem problema nenhum, coloca meio dia. Se você viu que vai atrasar, liga. Diz, olha só, tô aqui ainda, é 8, bota para 1 da tarde. Porque se você não aparecer e não conseguir fazer contato com eles, você vai ter um problema sério. Qual foi o erro, né? Vamos dizer assim, o erro desse meu aluno ali, a maior dificuldade, foi que o voo dele era 4 da manhã, ele ia pegar o carro 7 da manhã, 7 da manhã não tinha nem para quem ligar. E aí começou o rolo. Daí, na função de ter perdido o voo, ele esqueceu do carro, ele não ligou. Quando eu fui ver o celular, eu meti uma mensagem, Marroni, perdi o voo, eu acho que vou ter problema no carro. Ligou lá, já tinha dado rolo, tá? Aí ele chegou no outro dia e alugou por outra concessionária e tal. Mas é uma forma de você perder dinheiro, tá? Só que assim, gente, quando nós falamos de milhas, vocês conseguem economizar na passagem, no aluguel de carro, no hotel. Sempre. E vocês acabaram de ver aqui, gente, uma coisa absurda, tá? Absurda. Eu fico chocado às vezes, porque olha só, o preço do carro, 621, tá? O preço do carro com milhas, 22 milhas, 22 mil milhas, ó. 22 mil milhas, gente, é muito barato. 22 mil milhas não dá nem 300 reais, tá? 300 reais mais as taxas, 390 contra 621. Sendo que você vai alugar no mesmo lugar o carro. É absurdo. Quando você soma aí 200 reais em 600, gente, estamos falando do que? 33% de desconto. Mais 30% na passagem. Mais 30% no hotel. A tua viagem tá dando uma economia de mais de mil reais, uma viagem nacional pra duas pessoas. Então, assim, comece a utilizar milhas, tá? Se você ainda não utiliza, eu vou deixar aqui na descrição uma aula pra você entender. Uma aula que eu vou mostrar. Como eu faço, como eu comecei e como você pode fazer também. E, obviamente, se fizer sentido pra você, você cai pra dentro. E nós vamos trabalhar juntos, tá? Conta comigo, hein? Um abraço. Não desclasse. Link abaixo aí, tá? Valeu.